Música Olá a todos, vamos falar das principais ocorrências e atuações do Corpo de Bombeiros de Alfenas. O Corpo de Bombeiros atua em diversas áreas e uma delas é o resgate de animais em risco. E na manhã de quarta-feira do dia 21, os militares foram acionados para resgatar um tatu. Ele encontrava-se no centro da cidade e na rua, próximo ao Hospital Santa Casa. O animal estava bem assustado devido ao movimento, mas os militares deslocaram para o local. Utilizando equipamento adequado, o animal foi capturado. Logo em seguida ele foi solto no seu habitat natural, sem nenhuma lesão. O Corpo de Bombeiros atendeu no dia 23, na manhã de sexta-feira, um acidente automobilístico. O fato aconteceu na rodovia Trevo BR-267 com LMG-879. Lá foi a polisão entre um veículo Hilux e um caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU, deslocaram para o local. Lá encontramos duas vítimas, um homem com apenas ferimentos leves, mas a mulher, que estava junto, estava em estado grave. Então a equipe do SAMU de Machado atuou no local e transportou as vítimas para o hospital. Nós tivemos na noite de sábado, do dia 24, outro acidente automobilístico. Só que este aconteceu dentro da cidade de Alfenas, aqui na Avenida Governador Valadares. Um veículo palio, que transitava no local, acabou batendo no veículo Gol, que estava estacionado. Com isso, o seu carro veio a capotar e o motorista veio a se ferir. Então duas equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local. Uma equipe de salvamento, que fez o quê? Isolamento da área. E outra equipe de resgate, que atuou diretamente no atendimento da vítima. O motorista estava consciente e orientado, apresentando apenas ferimentos pelo corpo. Mesmo assim, a equipe de resgate realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital em Alfenas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais continua e firma seu compromisso com o Estado e com a população. Com isso, militares do Corpo de Bombeiros têm atuado em Brumadinho. Com o rompimento da barragem, desde o início, as equipes trabalham incansavelmente. Mas devido à pandemia, houve uma parada. E os militares retornaram agora, a partir do dia 27 de agosto. Com isso, vários militares de Alfenas continuam atuando no local, revezando. Mas agora, a diferença é que, devido ao Covid-19, os militares estão tomando todos os procedimentos. Então, os militares daqui realizam testes antecipadamente, chegando no local, é ferido a temperatura. E diversos outros protocolos estão feitos no local. Então, o Corpo de Bombeiros continua trabalhando, em prol da sociedade. Lembrando que o Corpo de Bombeiros continua atuando 24 horas por dia. Caso necessite, ligue o 93 Bombeiros de Alfenas, a serviço da população.